O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha O Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha, aquele abraço A lembrança da favela, aquele abraço E do mundo da portela, aquele abraço Todo mês de fevereiro, aquele passo A lembrança da favela, aquele abraço A lembrança da favela, aquele abraço A lembrança da favela, aquele abraço Pra você que me esqueceu A lembrança da favela, aquele abraço O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Olha o break A Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu o mesmo traço A Bahia já me deu Graças a Deus Rego e compasso Quem sabe de mim Sou eu, é claro Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Todo mundo Aquele abraço A todo povo Minha nega Sandra Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço